O jornalismo da SIC TV está em campo. Agora Rondônia fica sabendo tudo o que acontece no segmento do agronegócio. A equipe da SIC TV já está em campo colhendo as melhores informações e garantindo que você tenha sempre as notícias fresquinhas nas manhãs de domingo. SIC Rural, todo domingo, 7 horas da manhã, na SIC TV. A sua Record TV em Rondônia. A CIDADE NO BRASIL